Olá, este é o Conexão. As comunidades ocupam o lugar central na formação do Rio de Janeiro. Concentradas principalmente no Alto de Morros, elas guardam muitas memórias, às vezes desconhecidas, da maioria dos moradores da própria cidade. Algumas das curiosidades da primeira comunidade do Rio, formadas há 120 anos, foram resgatadas pelo Maurício Hora, fotógrafo e criador da exposição Morro da Favela, a Providência de Canudos. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Maurício. Queria perguntar primeiro, como que foi para você ser um fotógrafo da primeira favela do Brasil? E o que é para você representar esse espaço tão pouco conhecido da população? Bom, eu tive o privilégio de nascer num lugar tão rico de história. E em 97, nós estávamos comemorando 100 anos de favela. Então, em 94, eu começo a fazer um trabalho. Mas foi abrir um baú, né? Eu abri um baú de memórias, assim, maravilhoso. E como fotógrafo, fiquei super inspirado. E aí começa um trabalho de resgate. E aí comemoramos 100 anos. Mas tinha uma grande curiosidade de ir a Canudos. E agora, em 2013, uma grande seca me leva a Canudos. E eu começo a fazer um trabalho desse resgate de memória. Sim. Agora, antes de a gente entrar nessa história da sua viagem para Canudos, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a relação que o Morro da Providência, que é de onde você vem, com a Guerra de Canudos. Que relação é essa que existe e que poucas pessoas conhecem? Bom, primeiro, o Rio de Janeiro era a capital, né? E em 1897, o Rio de Janeiro era a capital. E os soldados que partem para o Arraial de Canudos, muitos saem do Rio de Janeiro e todos eles tinham a promessa de terras e o próprio soldo, né? Então, eles, quando voltam para o Rio de Janeiro... Os que sobreviveram. É, os que sobreviveram. E o Ministério da Guerra, ele é justamente ali próximo à central do Brasil. É aquele quartel que tem ali, que era o antigo Ministério da Guerra. E esses soldados, o soldo não foi pago, eles acabam na miséria, com a mesma história daquele povoado que eles combateram e trucidaram. E acabam morando nesse território e dando o nome de Morro da Favela. E aí faz sentido com, talvez, uma lembrança do local, que também se chamava Alto da Favela, lá em Canudos, que foi o espaço que eles precisaram ganhar para poder atacar o Arraial de Canudos. Eles só conseguiram destruir o Arraial de Canudos quando ganharam o Alto da Favela. Sim. Agora, essa sua viagem, agora vamos falar um pouco sobre ela, né? O quanto que ela representou para você em termos de identificação pessoal e também de identificação com a sua comunidade? O que que isso representou? Então, eu sou o primeiro morador da favela a ir a Canudos. Então, isso me emocionou muito, né? Ao chegar lá. E aí eu começo um trabalho, como eu falei, uma seca na região. Muito triste para eles a questão da seca, mas eu fui justamente por conta da seca. E eu não queria mostrar a miséria, não era esse sentido. A intenção era ter imagens de um território que tinha essa relação com a providência. Mas eu me deparo com uma situação muito interessante, porque eles têm memória. Eles preservam muito a memória da guerra. Então, você tem relatos de famílias que vêm contando, mantendo as gerações, essas histórias dentro dessas gerações de famílias. E coisas que nós não tínhamos aqui. Na verdade, nós não temos mais isso aqui, isso se perdeu. E em Canudos, não. E a população é quase a mesma da cidade. A população de Canudos é mais ou menos 15 mil pessoas. Providência, em torno de 13 mil pessoas. Então, o que mais me deixou curioso e me fascinou foi essa memória das pessoas. Sim. A gente vai mostrar um pouquinho das fotos que estão na exposição, que o pessoal vai poder depois, ao final daqui do Conexão, saber onde que ela está sendo exibida. E eu queria tentar entender, assim, a gente sabe que existe um ensaio célebre do Evandro Teixeira sobre Canudos. Como que foi para você ir até lá, registrar Canudos, mas fugir um pouco daquele clichê, daquelas imagens que o Evandro Teixeira já, enfim, divulgou para o mundo? É, eu respeito muito o trabalho do Evandro. Sou fã do Evandro e, claro, o território é o mesmo, né? Então, eu gosto muito de preto e branco, mas eu me preocupei em não deixar nada em preto e branco para não parecer ser uma repetição do trabalho do Evandro. Então, eu me preocupei muito na questão da história. É um levantamento de memória muito grande, que a ideia é um livro, né? É um livro, mas eu acabei... Não tinha como não fugir também de coisas parecidas, é claro. Fotografei praticamente o que o Evandro fotografou, fotografei. Porque, curiosamente, o território ainda é o mesmo. Praticamente não mudou nada. Você tem... a Caatinga é a mesma, então você tem o mesmo território. O açude seco lembra muito bem... dá para se refletir um pouco do que foi aquilo naquela época. É importante a gente avisar o pessoal de casa que lá em Canudos foi construído um açude que soterrou a antiga cidade que existia na época da guerra. Então, quando o Maurício foi lá, ele teve a oportunidade de, por conta da seca, ver essa cidade antiga de Canudos exposta para justamente fazer as fotografias. Então, eu acho que o diferencial talvez tenha sido esse. Você conseguir ver uma cidade que estava esquecida e submersa, vamos dizer assim. Na verdade, essas ruínas que aparecem, ela já é a segunda Canudos. A primeira Canudo praticamente sumiu toda. Na segunda vez que eu vou a Canudo, aparece um pouco do cemitério. Mas, praticamente, ela sumiu toda já. A Canudos já está na terceira fase. Então, você tem uma outra cidade, que é a nova Canudos. Fica a 17 quilômetros, mais ou menos, de onde foi a guerra. Mas, com uma ligação muito grande. Todas as pessoas que vivem ainda num território próximo ao açude da antiga Canudos, tem uma relação muito grande com a da Cidade Nova. Sim. Agora, é sempre muito importante a gente recuperar a nossa história, né? E, justamente, esse trabalho que você está fazendo, que também tem relação com a história do Morro da Providência. Como que foi para você fazer esse registro fotográfico, fazer essas comparações, aproximações? E o que esse trabalho pode contribuir aí para a população, principalmente do Morro da Providência, se reconhecer mais enquanto povo que tem uma história por trás, antiga, e também pensando aí no futuro dessa comunidade? Bom, eu me calcei, eu tenho uma antropóloga, a Flávia e Luiz, Luiz Historiador, Flávia Antropóloga, que foram as pessoas que me deram suporte para esse projeto. Então, eu tentei me calçar bem para que a gente não errasse, não pecasse em dizer alguma coisa de errado. Mas, acho que a maior intenção dessa história toda é resgate de dignidade. Eu acho que é meio por aí. E, claro, a minha vida deu um boom quando eu comecei a contar a minha história. Então, a minha história é ali. Eu sou um favelado, tenho curiosidade, uma dignidade de contar a minha história. E eu acho que o jovem precisa entender o que é isso, o que é a favela, qual é o papel dele no mundo, qual é essa relação. Sim. E só para terminar, onde estão expostas as fotografias que você fez? Onde o pessoal pode frequentar e dar uma olhada no seu trabalho? Então, por sorte, nós conseguimos esse edital do BNDES, que foi maravilhoso. A exposição está na galeria do BNDES, de segunda a sexta, de 10 às 19 horas, e vai até 14 de julho. Então, tem bastante tempo para o pessoal ir lá, poder apreciar o seu trabalho, né? É só de segunda a sexta. Sim. Parabéns, Maurício, pelo trabalho. E essa é uma história que me cativa muito e é muito interessante ver um fotógrafo como você fazendo um trabalho tão legal e digno também. Parabéns. Bom, na próxima entrada do Conexão, vamos falar sobre os 50 anos da Tropicália. Muito mais do que uma expressão musical, esse movimento cultural influenciou a política, literatura e os costumes em nosso país. Não perca essa conversa quando voltarmos com o Conexão. Até já. Legenda Adriana Zanotto